Olá gente, vamos fazer mais uma aula hoje, vamos trabalhar com a aula de português, sejam todas muito bem-vindos, muito bem-vindas, é um prazer novamente estar aqui, então você já conhece os multiplicadores, né? Clésia Nogueira e eu, Nádia Lopes, vamos trabalhar com a disciplina de matemática e espero que seja uma aula muito boa, produtiva e que vocês aprendam bastante com ela. Nós já trabalhamos com esse assunto, né? E hoje a gente vai fazer uma ampliação, a gente vai fazer uma revisão e depois a gente vai trabalhar com essa disciplina de matemática, mais alguns conceitos de geometria, então quero dizer que eu espero que vocês estejam aí interessados, motivados para mais um momento como esse, tá bom? Vamos fazer uma revisão, relembrando a aula passada, para quem perdeu essa aula poder entender o que é que eu estou querendo dizer, por que é que eu estou trazendo essa aula, tá certo? E aí eu quero saber se vocês lembram da aula passada de matemática, a gente falou sobre geometria, a gente falou sobre formas, figuras, trabalhamos com a diferença entre figuras unidimensional para formas tridimensional e bidimensional, vocês estão lembrados, lembrados dessa aula? O que é que ficou aí para vocês dela? E se você não está lembrado, a gente vai fazer uma revisão, tá bom? Lembrando que geometria é a parte da matemática que estuda as formas encontradas na natureza e as construídas pelo homem. Isso significa dizer que no nosso entorno, ao nosso redor, nós temos muitas formas, figuras, né? Que fazem parte da geometria. se a gente parar para pensar e observar o meio em que nós estamos agora, por exemplo, você aí da sua casa, se você olhar para o lado, olhar para uma porta, olhar para uma janela, olhar para a TV, olhar para o celular, enfim, olhar para o ambiente, você vai perceber que muitas, muitos desses objetos, eles têm uma forma que está definido pela geometria. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, a gente sabe, né? Figuras geométricas, elas podem ser classificadas como planas ou como espaciais. Mas qual é a diferença, para a Nádia? É isso que a gente vai ver nessa aula de hoje, tá bom? Então, nesse último caso, as figuras, elas são chamadas de sólidos. Então, nós temos as figuras planas e as espaciais. As espaciais, a gente chama de sólidos geométricos. E as planas, a gente chama de figuras geométricas. E essa classificação é feita a partir de quê? Ela é feita de acordo com as dimensões, com o número de dimensões, né? Necessárias para a construção e definição da figura. Portanto, para a gente compreender a diferença entre figuras planas e figuras especiais, é preciso, primeiro, inicialmente, a gente entender as dimensões do espaço, né? E quais figuras podem ser definidas nela. Então, vamos lá para a gente ver o que são figuras planas. E a gente entender a diferença entre figuras planas e sólidos geométricos. As figuras planas, né? São bidimensionais. As figuras bidimensionais são aquelas que necessitam, né? De um espaço bidimensional para serem construídos. Ou seja, o plano é uma figura geométrica que tem um número de dimensões igual a 2. Vamos ver isso melhor quando eu mostrar as imagens para vocês, tá? Assim, os planos, tanto comprimento quanto largura, eles são infinitos. Aqui é algumas das características das figuras, mas a gente vai ver melhor agora. Olha só. Aqui nós temos um quadrado, um triângulo e um círculo. As três figuras que eu estou mostrando para vocês, elas são bidimensionais. Ou seja, elas só têm duas dimensões. Então, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o círculo, são exemplos de figuras planas ou figuras bidimensionais. Portanto, uma figura plana é toda aquela que apresenta comprimento e largura, mas não tem profundidade. Um papel desse, por exemplo, uma folha de ofício, por exemplo, olha só. Ela tem comprimento, ela tem largura, mas ela não tem profundidade. A gente não consegue medir a profundidade de um papel desse, não é? Então, o fundo dessa garrafa, só o desenho, só o fundo, só o desenho do círculo, também não tem profundidade. Não estou falando da garrafa em si, eu estou falando do desenho do círculo. Então, a principal característica, a principal diferença entre sólido e figura é justamente isso. As formas geométricas, as figuras planas, elas são bidimensional, elas têm altura e comprimento, enquanto as tridimensionais têm a profundidade, a largura e o comprimento, ela é mais completa. E a gente vai ver isso depois, está vendo? Aqui um exemplo. As formas que possuem comprimento e largura são classificadas como bidimensional, só tem duas dimensões, dois sentidos. Olha só o campo de futebol, ele vai ter, né, aqui a largura e o comprimento. Então, a gente está analisando duas dimensões, está certo? Essas aqui são as formas planas, vocês já devem conhecê-las. E aqui a gente deve observar, ó, aqui a gente só tem o comprimento e a largura, a gente não tem a profundidade. Por isso a gente chama de figuras planas ou bidimensionais. Então, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, losango, paralelogramo, trapézio, são figuras planas, diferentemente dos sólidos. Olha só aqui, um quadrado e um cubo. O quadrado só tem duas dimensões, a altura e a largura, né? Já o cubo, que está aqui representado por esse desenho azul, nós vamos ter a largura, a altura e a profundidade, está vendo? Nós temos três dimensões. Então, as figuras planas têm duas dimensões e os sólidos geométricos têm três dimensões. Então, vou falar rapidamente sobre as figuras tridimensionais, ou seja, os sólidos geométricos, mas só uma revisão rápida, porque nosso objetivo da nossa aula é falar sobre as figuras planas. Vamos ter outras aulas para falar sobre os sólidos, tá bom? As figuras tridimensionais são aquelas que necessitam de um espaço tridimensional para serem construídas. Sendo assim, qualquer figura que precisa de três dimensões, ela é definida como figura geométrica espacial. São exemplos dessas figuras espaciais, o cubo, o prisma, o paralelopípedo, a pirâmide, o cone, o cilindro, a esfera. As formas classificadas como tridimensionais são as que possuem o comprimento, a largura e a altura. Então, estão presentes em diversas situações. Um exemplo da gente observar, dentro da nossa casa, é o encontro entre duas paredes. A gente vai perceber três dimensões. Outra forma também possível da gente verificar é aí, uma piscina e uma caixa. A gente percebe que tem três dimensões. Aqui, algumas formas geométricas, olha só. O cilindro, o cone, o cubo, a esfera. A gente vai falar deles com mais propriedade na próxima aula, tá bom? Porque hoje a gente vai focar a nossa aula mesmo no estudo das figuras planas, tá bom? Então, a gente vai, depois de feita essa revisão, quero mostrar para vocês algumas características da geometria plana. O que é que tem de diferente na geometria? Então, para a gente entender as formas geométricas planas, a gente precisa ver alguns conceitos que estão dentro desse estudo das formas geométricas planas. Então, a gente vai ver que nós temos esse conceito de ponto, reta, semirreta, segmentos de reta, planos, áreas, ângulos, perímetro. Todos esses conceitos aqui, vocês vão ter a oportunidade de aprofundar lá no EJA 4, no EJA 5, no EJA 3. Então, aqui eu estou trazendo, né, de forma geral para os alunos do EJA 1 e 2, para vocês terem um conhecimento básico. Mas nas outras séries, né, nas outras turmas, vocês vão estudar isso mais aprofundado. E eu vou trazer para vocês aqui a definição de ponto, para a gente entender o que é um ponto, tá? O ponto não possui forma nem dimensão. Isso significa que o ponto é um objeto adimensional, não tem dimensão. Um dos usos mais importantes do ponto refere-se à localização geográfica. Então, a utilização dele é para a localização. Os pontos, gente, são objetos que melhor representam a localização, porque oferecem precisão. Um ponto, propriamente dito, é uma entidade que é caracterizada pelos seguintes postulados. O ponto não tem dimensão, ele pode ser, por exemplo, um toque da caneta no papel. representando, representamos pontos nos espaços, sempre com letra maiúscula. Então, quando vocês verem, assim, uma figura, um desenho com a letra maiúscula, vocês vão saber que ali está sendo representado um ponto, tá? Além desse conceito de ponto, dentro da geometria plana, né, nós temos retas, semirretas, e a gente vai estudar um pouquinho sobre cada um deles, né, para que vocês compreendam esse conceito, tá? Então, reta, semirretas, segmentos de reta. Eu vou apresentar esse vídeo para vocês, onde a gente apresenta de forma bem clara e vocês vão ficar, não vão ter dúvidas nenhuma do que é uma reta, um segmento de reta e uma semirreta, tá bom? Oi, gente! Você sabe a diferença entre reta, semirreta e segmento de reta? Então, não deixe de assistir a esta aula que eu vou mostrar essas diferenças para você. Vamos lá? Oi, gente! Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e, nesta aula, eu vou mostrar para vocês a diferença entre reta, semirreta e segmento de reta. Então, não deixe de se inscrever aqui no meu canal e deixar um joinha aí para a Giz. Beleza, gente? Então, ó, para começar, nós vamos saber o que é uma reta. O que você imagina que é uma reta? É uma linha reta, né? Que não tem curva. Muito bem, ela não tem curva, porque se tivesse curva, ela não se chamaria reta, beleza? Então, assim, uma reta, ela é formada por infinitos pontos, tá? Por isso que uma reta, ela é infinita e ilimitada. Quando nós representamos uma reta, eu sempre coloco nas extremidades essas duas setinhas para indicar que ela é infinita, que ela vai infinita para lá e infinita para lá, ó. Ó, as setinhas que eu coloco, beleza? Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre reta. O que que eu faço quando eu quero desenhar uma reta? Antes de desenhar uma reta, eu preciso do quê? Eu preciso ter pelo menos dois pontos. Por que pelo menos dois pontos, Giz? Porque é com dois pontos que eu consigo formar uma reta. Então, ó, se eu tenho aqui o ponto E e o ponto F, se eu unir esses dois pontos, por esses dois pontos, eu consigo formar uma reta, certo? Então, vamos ver se eu consigo fazer um negócio reto aqui? Uou! Ó, então por esses dois pontos, né, eu consegui determinar uma reta. E aí, gente, essa reta que eu fiz aqui, ó, observe que eu fiz as setinhas nas extremidades. E essa reta aqui eu vou chamar de reta EF, porque ela passa pelos pontos EF. Aí, na hora de eu dar a representação dessa reta, eu sempre vou fazer assim, ó, EF, né, que são os pontos em que ela passou, e eu coloco uma setinha aqui em cima, tá? Porque indica uma reta. Então, aqui eu tô me referindo a reta EF, que passou pelos pontos EF. E essa daqui, como que eu vou me referir a essa reta? Essa daqui vai ser a reta AB, tá? Aí, não se esqueçam que quando nós representarmos, nós temos que colocar a setinha em cima, tá bom? Então, aqui eu estou representando as retas que passaram pelos dois pontos. Ah, Giz, mas por que que aqui você não colocou os dois pontos? Porque aqui eu já tenho uma reta. Aí, quando eu quero nomear uma reta, eu utilizo letras minúsculas, tá? Essa daqui é a minha reta R. Essa daqui é a minha reta S. Eu queria colocar uma reta. Posso pôr qual é a letra do meu nome? Pode. A reta G, a reta V, a reta U. Qualquer letra, desde que ela seja minúscula, para você nomear uma reta, tá bom? E quando eu tenho os pontos aqui, eu falo que essa reta é a reta G, por exemplo, que passa pelos pontos A e B, tá bom? Beleza isso? E o que mais que você deve saber sobre uma reta? Em uma reta, nós temos infinitos pontos, tá bom? Por isso que ela é chamada de reta. Ela é infinita e ilimitada. Beleza, gente? Agora, vamos passar para a definição de semirreta. Vamos lá? Gente, agora nós vamos ver o que é semirreta. Semirreta, ela é uma parte da reta, tá? Que tem origem, que tem um começo, mas ela não tem fim. Olha aqui, então. Isso aqui é uma semirreta. Sabe de onde que você vai lembrar bastante de uma semirreta? Quando nós estudamos ângulos, tá? Então, eu vou deixar a indicação aqui da aula de ângulos para você e você vai lá e vê como que eu utilizei semirreta lá. Olha aqui, eu trouxe o ângulo aqui. Aqui eu tenho o ângulo, certo? Aqui eu tenho o ângulo A, O, B, beleza? O vértice do ângulo é o O e os lados do ângulo, os lados são semirretas. Olha aqui, o lado OA, ele é uma semirreta. Então, lembra que eu indico uma semirreta por uma setinha assim, ó. Ela tem um começo, que é a origem, e não tem fim. E aqui o outro lado do nosso ângulo é o lado OB. Então, veja a utilidade da semirreta quando eu falo de ângulo, tá bom? Então, aqui eu também tenho uma semirreta, certo? Então, aqui eu tenho a semirreta, que é a semirreta OA. Então, olha, a indicação da semirreta, ela é uma setinha assim. Ela tem um começo e eu indico essa origem da semirreta. E a setinha aqui no final é para mostrar que ela não tem fim, tá bom? E aqui eu tenho a semirreta VC. Então, eu coloco as letras, que são... Aqui é a origem, aqui é o ponto por onde ela passou. E não posso esquecer de colocar isso aqui, tá bom? Que ela tem um começo, mas não tem fim. Beleza, gente? Agora nós vamos fazer o último, que é segmento de reta. Vamos lá? O que é um segmento de reta? Lembrando, ó. Reta. Vamos lembrar da reta. Ela não tem começo e não tem fim. Lembra que ela é ilimitada, então ela é infinita. Ela é formada por infinitos pontos. Uma semirreta, ela tem um começo e não tem fim. E agora, o que você acha que é um segmento de reta? Isso mesmo. Ele tem um começo e tem um fim. Ele é uma parte de uma reta compreendida entre dois pontos, tá? Então, ó. Parte de uma reta compreendida entre dois pontos. Então, aqui eu tenho um segmento de reta. E aqui eu tenho um segmento de reta que começou no ponto A e terminou no ponto B. Ele está compreendido entre dois pontos. Então, aqui eu vou falar que é o segmento de reta AB, tá? E para eu representar, para eu indicar que é um segmento de reta, eu faço a retinha aqui, só que eu coloco um limite, né? Ele começou aqui e terminou aqui, tá? Beleza? Aí, para você entender melhor a aplicação do segmento de reta, assim como eu fiz lá na semirreta com o ângulo, eu quero que você observe aqui, ó. Eu tenho um quadrado aqui, tá? Agora eu pergunto para você. Esse quadrado, que é um polígono, ele é formado por segmentos de reta? O que você acha? Isso mesmo, um quadrado é formado por quatro segmentos de reta. Quais são eles, gente? Ó, o lado aqui, esse lado é o lado AB. Então, ele é o segmento de reta AB, ó. Então, vamos colocar aqui. Segmento de reta AB. O que mais que você vê ali, gente? Tem o segmento de reta BC. Qual mais? Eu tenho o segmento de reta CD. E depois, eu tenho o segmento de reta DA ou AD, tá? Eu vou pôr na ordem aqui, fica bonitinho. Então, ó, um quadrado, então, ele é formado por quatro segmentos de reta. E agora? E o triângulo, gente? Quantos segmentos de reta aqui eu tenho no triângulo? Um triângulo, ele é formado por três segmentos de reta, porque cada lado do triângulo é um segmento de reta. Então, aqui eu tenho o segmento de reta AB, né? Que é esse lado aqui. Depois, eu tenho o segmento de reta BC, que é esse lado aqui. E depois, o segmento de reta AC. Que são três segmentos de reta formados ali no triângulo. Beleza, gente? Então, essa foi a aula sobre reta, semirreta e segmento de reta. Espero que você tenha entendido a diferença entre os três, né? E tenha entendido essas aplicações. Onde eu coloco o segmento de reta, onde... Oi, gente! ...desse conhecimento sobre figuras planas, a gente percebe que tem esses outros conceitos. Então, o conceito de reta, semirreta. E a gente viu, né? Alguns exemplos aqui com vocês. Da reta, semirreta e segmento de reta. É para a gente entender o que é cada uma delas, né? O conceito de cada uma delas. E além desses três conceitos, a gente também tem o conceito de áreas e perímetros. Que eu vou passar mais um videozinho rapidinho para vocês. E vocês entenderem melhor, né? Não pensar que uma figura plana é um quadrado, um ciclo, só isso. Não. Tem coisas além. Tem outros conhecimentos além. E é isso que a gente vai ver, né? Também agora. Sejam bem-vindos ao canal Matemática Genial. Eu sou a Erika e neste vídeo vou mostrar para que serve perímetro, área e volume. Ainda na escola, aprendemos a calcular o perímetro. E o que é o perímetro? É a soma da medida dos lados de qualquer figura geométrica. Ou seja, é a medida do contorno dessa figura geométrica. Quando vamos cercar um lote ou cortar um certo tamanho de tecido, mesmo sem saber, estamos fazendo o uso do perímetro. A área mede a superfície, o espaço que preenche uma figura geométrica plana. Mas, para cada tipo de polígono, existe uma forma de calcular sua área. Os mais comuns são o quadrado e o retângulo. A área do quadrado é dada por lado vezes lado e a do retângulo por base vezes altura. Usamos a área, por exemplo, para descobrir a quantidade de grama para pôr no quintal, a quantidade de ladrilho para pôr na parede e muitas outras. Agora, o volume é usado em figuras geométricas que possuem... Eu vou mostrar para vocês esse vídeo que fala sobre volume, porque esse já é um conceito das figuras tridimensionais. Então, como a gente está trabalhando hoje com as figuras bidimensionais, a gente não vai mostrar para vocês esse conceito de volume, porque ele não se encaixa, ele não tem nada a ver com as formas, as figuras planas, e sim com os sólidos geométricos, que é outra aula que a gente vai trabalhar. Então, a gente já viu nessa aula os vários conceitos que envolvem esse conhecimento sobre as figuras planas. A gente já sabe que as figuras planas são bidimensionais, ou seja, ela tem a largura e o comprimento, e que dentro desse conhecimento nós temos os conhecimentos sobre reta, semirreta, ângulo, que a gente vai ver agora, volume, já não, volume é relacionado às figuras tridimensionais, mas nós temos a dimensão e a área. A dimensão, vocês viram, a área corresponde a essa parte dentro do interior das figuras, diz respeito à medição, ao tamanho dessa área aqui por dentro, perímetro, diz respeito à medida da parte externa, ou seja, dessa parte aqui de fora, então, a gente viu que esses dois conceitos estão relacionados à medida, é a gente medir as partes das figuras planas, então, a área corresponde à parte interna e o perímetro à parte externa. vimos também o que é uma reta, para a gente conseguir entender dentro desse conceito de figuras planas, a gente sabe o que é uma reta, uma semirreta, uma segmento de reta, e a medida dessas figuras. além disso, nós temos também o conceito de ângulo, e o que é que é ângulo, gente? Ângulo são a dimensão, são, na verdade, a região interna formada por duas semirretas que pertencem ao mesmo ponto. deixa eu mostrar para vocês aqui a imagem, olha só, nós temos aqui o ângulo, que é o ângulo, então, aqui, ó, é essa região que é formada, né, por dentro, aqui por fora, por duas semirretas, então, aqui nós temos exemplos de duas semirretas que inicia aqui no único ponto, e essa região, né, é o que nós chamamos de ângulo, essa região, né, aqui do meio, que nós podemos fazer essa medida desse ângulo, e aí ela vai variar de 90, 45, 60, então, esse, né, essa parte aqui de dentro, entre essas duas retas, é onde a gente faz a medida do ângulo, tá bom? Então, o ângulo é o conjunto de pontos formados por duas semirretas, os lados do ângulo, que possuem o mesmo ponto de partida, ou seja, o vértice do ângulo. Essa parte aqui, que está pintada aqui dentro, ó, unindo essas duas semirretas, tá vendo? Essa parte aqui nós chamamos de ângulo, é onde a gente vai conseguir medir, né, o ângulo de determinadas semirretas, e aí as pessoas podem fazer essa medida, né, e calcular com, tem, nós temos o instrumento adequado para fazer esse cálculo, e aí as pessoas podem fazer, né, essa medida de, por exemplo, duas paredes que estão encostadas, e ver qual é o ângulo daquele local, tá bom? Então, a medida do ângulo também está relacionada às figuras planas, e, lembrando que essas medidas são extremamente necessárias para alguns profissionais, né, que trabalham com construção, que trabalham com jardinagem, então, são conhecimentos da área da geometria que fazem toda a diferença em muitas, muitas profissões. Então, esse conhecimento, embora eles pareçam, né, que não tem utilidade, geralmente as pessoas trabalham com matemática e não mostram para os alunos qual é a utilidade, mas no dia a dia, né, desses profissionais, é extremamente útil, né, então, quem trabalha voltado para essas áreas precisa ter esse conhecimento, precisa saber o que é um perímetro, precisa saber o que é um ângulo, precisa saber o que é uma reta, uma semi-reta, um segmento de reta, então, embora vocês, do EJA 1 e 2, né, não vá utilizar esses conhecimentos na prática, enquanto estudantes, eles, vocês precisam ter uma noção, porque quando vocês chegarem lá no EJA 4, EJA 4, EJA 3, EJA 5, vocês já têm um conhecimento prévio sobre esses assuntos, tá bom, gente? Então, esse é um assunto que eu estou dando para vocês de forma inicial, né, esses assuntos serão aprofundados por vocês nas outras disciplinas, na disciplina de matemática, com os professores específicos, numa turma mais avançada, mas a gente quis trazer como uma forma, né, de iniciar esse conteúdo e mostrar para vocês. Quando a gente fala de figuras planas, não é só identificar o que é um quadrado, um ciclo, um retângulo, um triângulo, não é só a gente saber disso, mas a gente entender que tem outros conceitos que estão atrelados a eles, né, e são importantes para a gente estar com esse conhecimento prévio, da gente entender que tem esses conceitos por trás disso tudo, tá bom, gente? Então, eu quero me despedir de vocês, dizer que foi um prazer estar compartilhando essa aula, a gente vai continuar numa outra aula com outras características das figuras planas e depois a gente vai trabalhar com sólidos geométricos, tá bom? Então, por hoje é só, a gente se vê na próxima aula, um forte abraço para todos vocês, gente. Tchau, tchau.